Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais novidades pra vocês sobre plugins de graça. Isso mesmo, vocês não vão pagar nada, nada, vocês não vão pagar nada, nenhum real, nenhum tostão do teu bolso, tudo de graça. Só que vale lembrar o seguinte, sim eles são originais e sim eles são de graça, beleza? Então desde já, já deixo isso bem claro pra vocês. Deixa aquele like aqui, ajuda a gente no crescimento do canal, temos uma meta esse ano de bater 5 mil inscritos aqui no canal. Então eu conto muito com a sua ajuda, porque a gente traz todos os dias, meio dia, conteúdo novo e importante pra vocês e dicas também. Não é só reviews sobre plugins, também dicas, tá bom? Sobre mixagem, masterização e produção musical e tem cursos aqui no canal gratuitos. Então por aqui já se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre que sai vídeo novo esse vídeo chegar até você. Se você já gostou do tema, já deixa aquele like, porque é muito importante pro crescimento do canal, beleza? Sem mais uma relação, vamos para a aula de hoje. Opa, pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos, tá bom? E eu já venho falar pra vocês, pessoal, estamos com promoção em mixagem, masterização. Se você quer que eu faça sua mixagem, a sua masterização, me chama no direct, lá no Instagram, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela pra vocês e tô com super desconto pra vocês, dando 50%, 50% de desconto em mixagem, masterização, beats também. Me chama que eu tenho um pacote especial pra você de beats também, beleza? Beleza? Bom, família, o que que acontece? A plugin Aliense, ela tá dando aí um voucher, pra quem não sabe o que é um voucher, é um cupom de desconto, tá bom? E você consegue comprar plugins original. Vale lembrar que você criando uma conta, tá, no site deles, você já vai ganhar 6 plugins de graça, original de graça. Então já deixo isso bem claro pra vocês. Não é difícil, tá, eu vou te explicar aqui o passo a passo, beleza? Ó, esse meu plugin aqui, ele é original, tá bom? Ele é original e eu peguei ele assim, de graça. Pra quem não sabe o que é ele, se vocês querem um review somente deste plugin, comenta aqui abaixo. Comenta que eu vou fazer um review sobre ele, beleza? Especificamente sobre ele. Então, galera, é o seguinte, ó. Aqui, como vocês podem ver, tem muito plugin, cara, muito plugin mesmo, que você consegue utilizar, né, esse... Você consegue utilizar aí esse voucher, né, que seria um desconto aí de 20% de desconto que você tem. Mas só que vale lembrar também o seguinte pra vocês, não adianta vocês pegarem aqui, ó, tipo, um plugin de 200 dólares, um exemplo, né, Que vai quebrar suas pernas, porque, tipo, vai lá de 200 dólares, você vai pagar ali 180 dólares ainda. Então, tipo, fica salgado. Agora, por exemplo, você pega um desse aqui, ó, tá vendo? Uma emulação do 11.76, ó, 50%. Você vai pagar só 30 dólares. Porém, por que que eu falei sobre os plugins gratuitos? Isso aqui é pra quem vai comprar, tá? Mas se liga só. Ó, pra quem não quer comprar o plugin e fala assim, ah, Emy, eu tenho 20 dólares de voucher, mas como que eu vou aplicar, cara? É muito simples, calma aí que eu vou te explicar, não sai do vídeo, não. Ó, você vai descendo, você vai ver que vai ter uns ali, ó, de 30, 40 dólares, tá vendo? Ó, ainda vai descendo aqui, ó, ó, se liga só, ó, 30 dólares, tá vendo? Vamos descendo. Ó, tem uns de 29 dólares, meu, esse aqui é muito massa, cara, esse equalizador aqui, meu, é muito massa mesmo. Aí você vai pagar 50 conto, que vai ser, tipo, 9 dólares, entendeu? Você vai gastar 20, vai pagar os 20, usando o voucher nesse daqui, você vai pagar, tipo, os 20 dólares, né? E aí você acaba colocando no seu bolso aí mais 9 dólares, que seria 50 reais aproximadamente aí, ó. Mas é muito top, hein, pessoal? Vamos descendo aqui mais, ó, se liga só. Ó, 20 dólares, que é o filtro que eu comprei. Meu, vale muito a pena você comprar esse filtro. Só que assim, família, é o seguinte. Tem plugins aqui, ó, você está vendo, de 10 dólares, você consegue comprar dois plugins, beleza? Só que saiba escolher. Não compre qualquer um, porque, tipo assim, não é sempre que ele está te dando essa oportunidade, não. Por exemplo, eu peguei um filtro, porque eu já tenho outros plugins dele que eu peguei da outra vez. Que, inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu estou mostrando, né, que eu mostrei os plugins que eu comprei. Que seria esse daqui e seria esse daqui, ó, 10 e 10, tá vendo? Então, eu gastei meus 20 dólares da outra vez neles, tá? Porém, ó, você tem aqui um pedal, tá vendo? De um compressor, né? Você tem esse daqui da Linda. Você também tem um Fex aqui, ó, 500, tá vendo? Você tem esse ataque plus, que seria pra transiente. Tem esse reverb também, tá vendo? Você vai ter também esse daqui, ó, com transformadores, né, diferentes, que é um pré-amplificador, né, 10, de 20, 20, 20, tá vendo? Ah, daqui, ó, esse daqui você já ganha ele a partir do momento que você cria uma conta, tá? Porém, ele não é igual ao que eu comprei. Já deixo bem claro, ó, tem uma diferença, ó. O que eu comprei é esse e eu ganhei esse. Então, ou seja, eu tenho os dois. Aí você tem 5 dólares, tá vendo? Porém, ele é um afinador, tá? Então, já deixo bem claro pra vocês aí. Aí compensa mais, galera, ó. Vocês querem comprar alguma coisa legalzinha com 20 dólares? Pega esse e pega esse daqui, que já vai servir até pra tua masterização. Se você não tem um reverb, pega esse daqui, que ele é muito bom. M, eu quero fazer alteração nos meus timbres, né? Comprei esse daqui. Ó, vai esse aqui mesmo. Só pra mostrar pra vocês, ó. Clica no maisinho, ele vai adicionar o meu carrinho, pronto. Ele adicionou, correto? Se você não tem conta, vale lembrar que você tem que criar uma conta aqui. Então, não esqueça disso pra depois você não vir me criticar. Ah, o M não explicou. Não, eu expliquei sim. Vamos lá. Subindo aqui, ó, no carrinho, U-Cart. Aí você vem aqui, ó, Checkout. Checkout, né? Cliquei. Agora você vai ver aqui, ó. Tá vendo? 20 dólares. É, aí... Se liga só. Você, um exemplo, você não tem conta. Aí você vai ter que vir aqui. Como eu já tenho uma conta criada, então não precisa. Mas se você não tem uma conta criada, você vai ter que clicar aqui, ó. Create a free account, né? O que significa criar uma conta, né? Novo usuário. Você vai criar, vai fazer todo o preenchimento, ativar ela. Tudo bonitinho. Eu vou logar aqui minha conta só pra simular pra vocês, tá? O meu vai dar um erro, mas um de vocês vai dar certo. Joguei aqui, né? Minha conta. Agora vamos descer aqui. Você vai colocar desse jeito que eu vou digitar aqui, ó. Mega, traço sale, traço 20, off. Desse jeito. Tá aparecendo aqui no vídeo pra vocês. Tá bom? Aí você clica aqui, ó. Use virtual. O meu ele tá dando um erro porque eu já usei esse código. Então, tipo assim, você pode usar em várias contas, tá? Se você tiver em vários e-mails, você pode estar utilizando também, né? Então, o de vocês vai dar aprovado, tá? O meu ele deu esse erro, mas é normal. O de vocês vai dar aprovado. Você clica aqui em checkout. E ele vai continuar pra vocês. O meu é que ele vai acabar fazendo codança. Mas, peraí. Aí, se você não tem isso aqui tudo escrito, você vai ter que clicar. E vai ter que clicar numa caixinha que vai estar escrito assim. Se você aceita os termos e tal, só vai ter essa caixinha. Tipo essa. Aí você clica e coloca continuar. Aí pronto, ele vai mandar um e-mail pra vocês falando que a ordem foi feita com sucesso. E vocês vão ter um plugin de graça na sua máquina. Aí, o que que acontece? Nós vamos pra outra parte. Que a outra parte seria essa daqui. Você tem que fazer o download desse plugin ali, esse installation manager, né? Eu não sei falar muito bem inglês, tá? Então, me perdoem pelo meu inglês aí, que é péssimo ainda. Mas eu vou começar a estudar mais. Aí o que que acontece? Na tua conta vai estar aqui, ó. Aqui seriam todos os plugins que eu tenho, tá bom? Então, na tua conta vai estar aqui. Como você acabou de comprar aquele plugin, né? Independente de qual que é. Você vai ter que ver qual que é a categoria dele. Vai ter que clicar na caixinha que ele vai estar em branco aqui. Ele não vai estar cinza. Ele tem que estar em branco. Aí você clica aqui. Clica aqui e clica aqui, ó. Download install. Ele vai fazer o download do plugin e já vai instalar direto na tua máquina. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Porque é muito importante para o crescimento do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Todos os dias, meio-dia, vídeo novo aqui no canal. Vou deixar também um abraço aqui para o meu amigo Guilhima, tá? Porque ele também chegou a fazer um vídeo desse, né? E através disso aí, chegou um e-mail para mim também, tá? Mas através do vídeo dele que eu acabei vendo. Então, a referência veio dele, beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar aqui abaixo o que vocês achou. Se você conseguiu ou não, comenta que eu vou estar te ajudando, tá bom? E lembrando que aqui tem vários cursos de graça para vocês também, beleza? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Me sigam no Instagram. Aproveita essa promoção também que eu estou dando aí um desconto bem bacana para vocês. Aproveita a promoção aí também de mixagem e masterização, tá bom? Me chama lá no Instagram. Está aparecendo aqui novamente para vocês, tá? Que é muito importante. Eu te ajudo e você me ajuda, fechou? Fiquem com Deus. Não esqueça de compartilhar. Tchau, tchau. Até mais. E só em Jesus Cristo a salvação. E eu fui! E aí